Então, deixe-me ver Deixe-me ver Meu Deus me deu motivo, pois eu pago tanto amigo Ela me ignora, nas pernas são ele abrigo Eu tô fritando aqui, eu vou entregar, aguento mais Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais Pois o dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem Então, deixe-me ver, deixe-me ficar, deixe estar Deixe-me ver, deixe-me ficar Deixe-me ver, deixe-me ficar Deixe-me ver, deixe-me ver Deixe-me ver Deixe-me ver O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem As flores são bonitas em qualquer lugar do mundo. Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo. Dica da todos os nossos fãs. Música Foi mal, foi mal, viu? Muito microfone de vez em quando. Baixou um pouquinho aqui. É que hoje é o'veer homem de madrugada, aí eu não falo. Aí depois a D-Maré aparece no telefone, entendeu? Aí eu não pedo muito alto. Música Música Vamos dançar meu porro Como chegaram a não ser, era tão interessante eu aqui pechando o carro Como chegaram a não ser, era tão diferente eu igual a todo mundo O cara tá muito pesado, eu sei que tá me amado, mas vamos, vamos ver essa voz Mas não tá preocupado Tá né, tá né Obrigadão hein galera pelo valor ali, a minha também vai dar uma força pra caralho isso aí Depois eu quero te lembrar o que eu nem quis sentir o tempo que eu tenho te lembrar ozinho Então bora, bora de olhar Eu tenho o que fazer, às vezes faço o que quero E às vezes faço o que tenho o que fazer Então o filme vai ser complicado no LG, vai ficar uma kill, saiu bem forte Aí se eu não tocar top vai ser meio complicado no cara Mas.» Mas depressão, vamos confiar noacre, é Eyeaz, o que é many of the STL del o batman nossa tem 1 partidão do gatinho que tem mais dano, tem gente maior que a Cristana porém tem o nosso, mano, que é uma bosta, chato pra caramba, é um suporte muito chato ele atrapalha todos os dias com aquele ataque básico, a pasta de bebês, mas vamos lá o jogo é jogando, né, na garganta, em soraca, só pra ganhar, vou falar que nós vamos perder o que é nessa não a mãe mulher, a mãe mulher não tem muita pergunta se você tá de cópia ou não, é mais ver a gente a gente vai ver 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 a gente valeu, pode tomar vibe quando o mal cresce, eu também devo crescer bem-vindo a só meus beijos consequências, só se eu não escapar 30 segundos para a duração das mãos joga tudo pro alto, o homem está acima da razão, só por tudo dinossauro e depois eu vou dar risada quando jogar tudo fora vamos não é Que bom poder ter uma chance a mais Estou confundindo, joguei tudo pra trás Mas do fundo eu sei que eu não tentei de custo Mas que bom poder ter uma chance a mais Olha isso que estou aqui para empreender Mas vocês também Caraca tudo de forma Deu pra entender tanta frieza E aí Eu vou viver pra sempre Conta aí Um, dois, morreram A vida corre pelas unhas Numa busca sem sentido E não me perda O que é que eu quero dar O que é que eu quero dar Eu tenho sede demais A vida que eu quero Eu me perda Mas agora estou confusa demais Me pergunte o que é que eu quero dar O que é que eu quero dar O que é que eu quero dar Eu tenho sede demais Deixa eu só te dizer O quanto eu quero bem você Deixa eu só te dizer O quanto eu quero bem você Eu vou fazer todo mundo dançar Eu vou fazer todo mundo ouvir Eu tenho sede demais O quanto eu quero bem todos vocês Eu tenho sede demais O quanto eu quero bem você Eu tenho sede demais Para se ter coragem Primeiro é preciso ter medo Tem mais onde eu só vejo Vou colocar isso aí Eu acho Eu acho Eu acho É tudo isso aí Eu acho Eu acho Ei, sabe o que a minha mão vai falar pra tocar? Não, eu falo tudo Como se atesto pra mim deve ser Por isso que ela perde para o colher E o pai dela indivíduo e o meu carroğı por um gaipe a mim deu uma luz e em vez em violento o ex-tório já ela passou e brilhante protomato vai vencer a possibilidade de estagilo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu sinto muito mais confiante que o avanço do avanço Sem a magia chantagem, não temos filhos, não temos futuro Só que guarde-me os arquitetos da música das lese Calme-se, calme-se e não me armem Calme-se! Calme-se-mula Terra corre Perfeita Tchau! 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 Tá lá, Zé, meu loucogô! Vamos lá! Fala comigo, Matinho! Vamos de gameplay? Bola de gameplay! Ò, o time tava bom, velho! Tchau! O time tava muito bom! O nosso time estava muito bom! É,� tryinem com atenção! Acho que eu fiquei 11-0, deixa eu dar uma olhada aqui! O mano, aquele save que eu dei no Yasus, eu nunca fui metendo só uma vaca, mas era pentaquil pra ele, velho. Caraca, quando você chegou na fight, eu falei assim, meu amor, eu tava de longe, e o caraca, Yasus se matou ali, você flechou, deu um barco, Yasus se confundiu. Eu flechei, pulei nele, lutei pra dar charme em todo mundo e deu W. Mas eu jogo mais é de Soraka, Soraka e Yumi. Racão, eu tô aprendendo a jogar ainda. Sim, que eu jogo antes de Yumi, Zé. Meu enrede de Yumi é tipo 40 partidas, eu tenho 80% de vitória. Você que é o Serjão? Lá no... Lá no... no Twitch? Não, não, não. Não tô estremando. Só. Não, é que eu tô estremando. Obrigado, por isso que eu te chamei pra mim. Então, o Caio mandou mensagem aqui, Zé. Eu achei que eu não sei que tava lá conversando com o Serjão Berrateiro. Eu só falei, pô, esse cara tá fazendo stream. Acho que eu vou colar com ele, porque geralmente quem faz stream se garante, né? Não, é. Tipo assim, a gente joga pra gente. O foda do Noel é que você tem que jogar pro C e pro time, mano. Aí que é o complicado, né? Eu parei de jogar de Yumi por causa disso. Eu parei de jogar de Yumi por causa disso. Usar vencer é muito, muito ruim, velho. Aí você pula no ADC. Não dá, Zé. Dá pra ganhar muito. Só, tipo assim, tem os ADC, mano, que é foda. Você pula no cara, o cara vai com meio de cinco. Aí você morre, o cara se mata e você morre com ele. Não, Yumi no Noel é o seguinte. Qualquer suporte, na real, se o ADC for ruim, nem a gente aqui... Ah, não. Mal exemplo. Um exemplo. Igual o Rakan. Rakan, ele tem uma movimentação de game muito forte. Então, querendo ou não, tipo assim, eu não tô... Se a maior DC tá ruim, eu vou grancar o mid, eu vou grancar o... Vou dar uma covenadinha, eu vou... Só que o de Yumi, o problema é que você não pode ter um maluco, velho. Dá de cara com ninguém. Agora o Yumi é isso. Você vai adorando. Você encontrou com alguém, você morreu. Ninguém usa flash com o Yumi. Não pega Yumi, não. Não vou não, não vou não. Eu vou de braão. O cara vai de Lúcia. Pega a Tant. Vou pegar o Rakan de novo, Rakan de novo. O time dos caras tem um Avênio, um Veiga, Rakan. Vai dar uma boa, não, Zé? Avênio e o Veiga... Avênio e o Veiga regaça meu game. Ah, não, mano. Achei que era o Lúcia, Zé. Ah, não, mano. Ah... Não, é... O cara marcou o Lúcia. Eu não gostei de jogar com... De braão com o Yzy, mano. O Yzy não deve estar aqui básico, não. Tá bom? Hum... 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 É... 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 Meio e meio tem ressovio, velho. Vene de ataque básico. É... Renge da Vene é bem, bem pequeno, né, velho. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, senja Não, minha internet hoje também tá bacana não, velho, tipo assim, meu pacote é 200 Meu pacote é 200 Mega, tá chegando 30, pra quem streama, pra quem streama não é muito não, velho Pra 200 Mega não é muito não, tipo, aqui... Já deu uma melhorada, deu uma melhorada, tá 70, já dá pra jogar bem É porque tem horas, velho, velho, é estranho, tudo é muito Mas é por causa estranha, né, essa crise aí, todo mundo só em casa de boa, aí é foda A minha tá horrível, tem dia aí que meu ping tá 70 Aí tipo, toda vez antes de jogar agora, eu abro no... A internet aqui tá... O meu tá... Ah, o meu tá 20, mano, eu nem jogo assim, mano, essa é 10 Ô, mano, é porque, o que acontece, eu sumei em suporte Aí eu fui inventar jogar Django, aí eu só perdi, viu, só perdi Aí eu pensei, ah, vou voltar, eu vou voltar pro suporte porque Django tá tenso Eu era meio assim, velho, até eles tirarem o Nintendo Land Até eles tirarem o Smite Verde eu era meio assim Eu tô no MD3 já Sem contar que tipo assim, eu terminei, eu acho que foi gol de 2 na seção passada Aí na MD3 eu caí ferro, na MD10 eu caí ferro Comigo também, tipo, seção passada eu acabei prata 4 Eu não sabia que era direito ainda E aí Relaxa, mano O Chaco não, o Chaco é nosso Então, o Chaco top Ó, é mesmo, né Ah, não, o Caim começa nas galinhas, Caim começa nas galinhas É, do bronze, filho, ele começa... Tipo, aí, querido, ele passa um pouco Caim começa com galinha Existem muitos grandes magos por aí, mas ninguém é como eu Olha lá Show de boliça Cara, o que o ADC tá fazendo, mano? Tá de guardião, né Pô, muito bom jogar quando... Quando o suporte tá de guardião Não tá dando Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom E olha lá, Caim tá na rede ainda Eu vou roubar dois campos de ele, eu vou pra ele Ixi, aí, cadê Yumi? Cadê Yumi? Cadê Yumi? Ah, chegou Não, não, vai não, vai não, vai não Pode deixar aí, ó Mas o EZ não dá ataque básico não, mano Não Não Estaca não, estaca? Estaca não, é só ataque básico Hein, tô falando que sei que tipo assim Fá que sei que é o que acontece Fá que sei que é o que acontece Vocês levaram muito a Yumi, Zé Nossa, Zé Ih, a vida... Pode, pode vim, pode vim Eu só pegar dois aqui nessa... Pronto, pode ir Bora lá, bora lá Ah Eu flechei também Meta mec, tá mec Não, é, deu bom, André, você flechou Pode vim que eu tô aqui Pode vim Eia Dá pra lá, nossa, eu sei das pilares Você tirava o negócio da... Sai, sai, sai E morreu Vai, Zé Dá ataque básico, Zé Pelo amor de Deus, cara A vida que a BN saiu, mano Gastaram o Ignite em mim, mano Não, gastaram o Ignite É, gastaram tudo, exaustão Exaust A BN flechou Ivo, só começa a bot lane Não, vem não É, Zé, é muito devagar É, Zé, demora pra entender as coisas Se o Zé desse um ataque básico nela Eu estaquei a passiva Eu estaquei a passiva na Avene Eu tomei dois vinte da torre Pra estacar a passiva nela Pra você matar Tá, Mac Acabar de guardar Acabar de guardar Acabar de guardar Acabar de guardar Se quiser vim... Ah, não dá não A não ser que eles levem essa wave toda aqui Até chegar na torre Dá pra pegar a gank não A wave tá na torre já não? Pode vim, pode vim, pode vim Chegando, chegando Chegando, chegando Tá lá, rico, recuardo, recuardo Só sai, só sai Ah, mano Oi, Zé, irmão Se quiser ir, eu to com... Eu to com... Ah, tá top Ele fez meu blue Vou fazer esse negócio dele aqui agora De novo Vinte e oito de farm Vou pegar a linha Ficou meio que elas Foi elas O Zé Blanc tá lá pelo toque Tem vídeo, né Se quiser preparar pro drag Eu vou drag, hein? Tá de smite? Não Eu não faço drag agora não Eu sou um Tranda Eu sou Tranda, tá ligado? É meio embaçado Só no segundo V É pra que 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 no segundo V É, na forma tá igual Eu vou te ver aqui E aí o Caim tá no build Vai, 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 vai Vai, Fia, vai, Fia, bate nele Bate nele e a 2, para de dar skill e dar ataque básico, mano, é só bater Eu acho que ele não sabe que quando você dá ataque básico com destacada passiva do braço Você destrua o cara, não Pô, todo mundo sabe que a Avene não tem tanta Vai, Fia, Fia, Fia Ah, não, mano, olha lá, mano, ele demora demais para entender as coisas Morri, 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 morri Morri, velho, o cara Não, pelo amor de Deus, velho, era só bater no cara Tô chegando, eu tô de volta de imobilidade Pode startar que eu tanco pra você Pode startar que eu tanco Olha lá, o EZ, ele tá aí, o EZ tá andando, zé Ele tá perdido Fica mais, tá? Pô, 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 foca drag, foca drag, vem cair o tanco drag Não, é só ele, olha lá, acabaram de smitar também, o EZ Acabaram de smitar também, o EZ Morri, Pézinho, valeu, salvou Ah, nossa, não fui stunado, cagado Nossa, tem um carrinho aqui Morri, velho Headshot Deu bom, deu bom, deu muito bom É Dona, assiste pra mim Tô fazendo já Na botinha, ah, tá Não, tá, tá certo Nem tanto, porque o Veiga tá meio sumido no game Não, o problema não é agora não O problema não é lá no 18 Não, o negócio é não deixar chegar, ué Cê é doido, se chegar a 18, nós perdemos, cara Tem uma Vane Yumi, Vane Não, Yumi, Yumi, ela é boa no No, no, no No meio do jogo, no final do jogo, ela também não Faz tanto não Yumi dentro de uma Vane Ah, é Tem isso Pegar 6 aqui agora Aí Yumi tá no 4 ainda Será que esse chato tem capacidade A de me ajudar no Araújo? Acho que não Acho bem difícil Muito difícil, né Acho bem difícil Será que o Eze vai deixar eles avançar A ponta de pegar 6? Olha o chato Quebra essa pink, quebra essa pink Miga morreu E esse cara tá doido? Nice Ô Fibão, Fibão, você quer convite? Ah, não pegou Mentira que isso não pegou Eu acho que ela transformou E Caim já transformou Tem 10, né, velho Geralmente Caim transformou num 10 mesmo Vai, Fibão, vai, Fibão Eu tô trocando Os caras não respeitam o Brauzão, né, velho Os caras não respeitam o Brauzão Relaxa, eu vou jogar isso aí lá Aí não gosto, vocês não vão entender nada Não, ele já tá com 4 kills Ele vai voltar de... Manamune Manamune, eu acho Cadê isso aqui? Quer ver? Ah, mano, não Não fiz nem, mas eu acho que é Ah, não, ele vai de uma nota Ele vai de uma nota N.A.Sup Que isso, Acaba? Você tá me tirando? Pó vim, pó vim Eu tô sem R, mas pó vim Iume não pegou 6 ainda, não? Não 40 segundos aí E morreu Morreu, 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 morreu Vem, morreu, morreu... Cana, pori? Que show! É, e a vira nê, vira nê? O que é essa pink aqui? Ops Tá, mec, tá, mec Que ele aqui, ó Vamos, vamos, vamos Deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir, aqui ó, vai lá Morreu, 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 morreu Morreu, pode não, pode não Pézinho, pézinho Aí Morro não, morro não, tô vivão Cadê o dia, cadê o dia Cadê o desse, mano Ah, morri, 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 morri Morri não, morri não, tô vivão VEGA não, morri não VEGA não, VEGA não Mano do céu Tá tirando VEGA fechou, velho VEGA F Não acredito Eu não queria morrer pro VEGA Eu não tentei morrer pra Yumi, mano VEGA Óscar Mesmo assim, acho que não é bom Não, aqui o povo VEGA nunca é bom DAG Olha lá onde ele tá É Z, é Z, é Z, é Z, é Z, é Z, drag Não drag, o Caim tá drag Tá, ele desceu Tá mesmo? Ele desceu, eu vi ele descendo Morreu É incrível Ih, galera Ele ia fugir, velho Ele ia fugir, mano Ele ia fugir, mano Tá, então Valeu, paizão Tamo junto Eu tô saindo aqui, eu vou morrer Morri Relaxa, relaxa, relaxa Caraca, você mata ainda, né mano Esse cara não respeita, né velho Ih, pega o brinde, pega o brinde Pega o brinde Cai o brinde, é você É, é Ih Não, ele não deu ataque básico É que morri Aqui, tô aqui, tô aqui Faz pra mim Só sai, só sai, só sai Vem seu filho da égua Vem seu filho da égua Vem seu filho da égua Só sai, só sai Só sai, só sai, amigo Que isso aí tá pegando Que dano é esse, velho Tu roupa esse cronômetro Por quê? Por quê? Vai? Eu também não Eu Só não Só não Morri Ô mano Foi mal aqui, Zé Eu não achei que ia dar tanto dano, não Mano, eu já tô de placa, Zé Já? Placa e volta Nossa, o Chaco Tá trolando, velho Na moral 0-3 já Não, relaxe Chaco não é pro verdade não Você vai carregar o jogo aí E a Leblanc, olha como é que... Garanta 0-0-1 Na verdade, o time todo Nosso tá gigante, Zé Só tem o Chaco ruim Levou no mid Vocês estão com pressão no bot aí Nossa, a Beni A Beni sugou minha vida com aquela... Com o rei dela Nu Eu tava tipo de... Quebraram ela ativado E eu só vi minha vida caindo É muito quebrado, Zé É muito quebrado Não tem isso Faltando 300 de gold pra voltar Trollando aqui Ao vivo Trollando ao vivo? Trollando ao vivo? Trollando aqui no barco 300 de gold Naquele crime? No... A vida que a Beni Aquele crime Aquele crime ao vivo? É porque a... É porque a... Vai ser difícil, Zé Vai ser difícil levar a torre Vem me dar muito dano, velho Só dá o W, Zé Na torre Ó, Zé Bate, Zé Eu tô tancando aqui os... Os ataques básicos, Zé E você focado em... Bater neles Eu tô ensaindo já Olha só Para... Para... Mano, que... Tô... Tô... Tô me tirando Eu bem falando Para ela me respeitar Que eu tava jogando pra caralho É um brinde É um brinde Respeita o Pai, Zé Que nós ganha Mano, eu saí tão bonito Do... Eu saí tão bonito Do instrumento do Caíbe Eu merecia ficar vivo Aí o Imi trollou Não, eu já fechei a placa aqui, fi Aí, ó A torrezinha pro C C Tem drag aqui, ó Tem drag aqui, hein Não, Zé, o top não tá valendo a pena Não leva até dois Do mid Mid tá muito forte Vamos levar esse drag aqui Vamos levar esse drag aqui Dá nada não, dá nada não Cai nem encosta não Cai nem encosta não Cai nem encosta não Mentira? Sai, 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 vem Sai, 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 vem Não relaxa, calma, calma, calma Tem que explodir a venda Tem que explodir a venda É, entao, Zé, nem fudendo Estunou, estunou Valeu, vai Ah, valeu ainda Vamo lá, vamo lá que é drag Vamo lá que é drag Vamo lá que é drag Mano, tem muito tempo que eu não jogo de Braus Ele foi meu primeiro main-suporte Bora lá então, bora lá então Solta isso no mid, solta isso no mid Anota no mid Tem muito tempo, tem muito tempo ainda, relaxa Eu vou fazer isso aqui Caraca Ô, sabe o que que dá bom? Sabe o que que dá bom também? É... Valeu, paizão, gigante de tudo Ele te acertou alta Vou dar até uma dancinha pra ele aqui, ó Lembrando esse cara aqui, velho Tô na Disney, tô na Disney Tô na Disney Tô na droga Tô na droga E ainda é um Brau de Guardião Ainda é Brau de Guardião Salva o Chaco, salva o Chaco Dá nada não, tô chegando Pertei pra cima Pô! Ai, vem, vem Ai Ah, eu não tenho mano, eu tô sem mano, velho Eu achei que eu tinha mano pra apertar R Trolei, trolei, morri Morri, morri, morri Pezinho, pezinho, pezinho Deixa o pezinho até a daba Esse do pezinho do Brau, né mano A gente tem racha do Ezinho lá, batendo na torre do Emílio Tá, mec, tá, mec Mano, eu não acredito que minha mana acabou, zé Morreu Morreu, não, é perigoso é matar os dois Eita Hum É, a Leblanc tá forte, mano Forte? Ela tá 10-1 É gigante Nossa, velho, não acredito, mano, que mentira Caraca, 400 pontos, velho Pra fechar a placa do Argovic Eu pulei, eu pulei no C pra Pra a gente Dar um re-engage Na Avene Não vi minha mana, eu tava sem mana pra dar ele Ah, não dava, não Pô, eu tava com o Tadigues Só o placa dele, não, velho Eu não corto assim Ó, Venni, Venni Os jovens, não Eu tentei matar a Catapa, mas ela morreu antes Só pio jovens, não, é sério Boa, Chacão 2.500 reais Mais um drag só? Eles falam sobre os jovens, não é sério Não tem ver o que eles falam sobre os jovens, não é sério Faz capa também, Zé, capa também tá muito quebrado Doce — É assim — A real é que eu tô trocando... Ele vomitava, não vi, eu tô aqui fazendo o goi Não é o cara, levanta o teu oi Em vez de pegar mais Ó, cuidado dele, mano, cegade a gente Cair aí, mano, cair aí, né Cair aí Ah, para Caraca, a Vayne me solou Ela tá de... Ah, Vayne pra... Ela consegue soar qualquer tanque que ela quiser, véi Vou arragar esse drag aqui Eu vou arraçar o diazão O vegano vai dar dano nessa partida mesmo Não, o Kayne também tá chato, viu, véi Kayne também tá chato E, cara, esse... Esse tem dois campeões lá que lhe importantes, véi Que é o Kayne e o... A Vayne O Kayne vermelho e a Vayne Drag Ah, deixa eu nascer, né? Pode startar Não, ó Tá aqui, ó Kayne tá aqui, ó Mataram aí? Matei Nossa, a Vayne salvou ele, legal Vamos lá, um, dois, três e... Bora Mata bem, mata bem Certeza Morreu Agora o Garen E depois a Yuma E o meu brinde Nossa, que Yuma Torta N-A-N-A-N-A-N-A mesmo N-A N-A-N-A-N-A N-A-N-A N-A-N-A Aí tô veiga R veiga Perta aí Que cola quebrada Eu tô sem mamãz Eu tô sem mamãx Eu tô sem mamãs Boa. Vou desligar a cana que já escureceu aqui. 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 E a Yumi também. NA, 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 NA Mechanics. Toma essa mordida aí, Jack. NU! NU! É foda, mano. Você pega um Yumi, você pega um cara ruim, você se ferra, mano. Não está tipo o duplo, tipo, cadê as caras? Dá barul, viu? Dá barul, hein? Eu vou fazer o jogo do cara, é melhor fazer a dele do que a minha. Nossa, mano, eu estou viajando, já era para não ter pegado do lente há uma hora já. NU! 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 Morreu, 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 é GG ou é barra? GG, 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 GG Caraca, velho, o Trandall ficou muito grande na XenFight, você viu, velho? Vai ter uma boate, vai ter uma boate aqui na XenFight Ó, mano, meu guardião ativou só assim aqui Cadê, 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 cadê Ah, mano, mentira Cadê, 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 cadê Bora lá, aqui mais um, tô pra fazer dois, eu quero pegar dois Semana ainda Aquele é Cizão, aquele é Cizão, aquele é Cizão, maroto Podia vir agora, né Na última partida do 11-0 eu peguei S Eu peguei S, eu peguei Eu peguei S nas duas Se eu pegar mais Se eu pegar mais um S de E na Khan eu tô Eu abriu no TM7 Eu desliguei o webcam aqui porque escolheceu aqui O quarto aqui O quarto aqui é bem escuro Pode ir na gol Pode ir na gol Tá gol, tá gol, tá gol Tá gol, tá gol, tá gol Cadê, cadê, cadê Eu peguei S, S, S E vocês É isso E vocês Quero ir na S, S Tô Eu peguei Vamos lá A刚im Melhor X Eu jogo em qualquer suposte, pede um aí. O único que eu falo assim que eu não garanto mesmo é alistar. Eu erro direto os combos, Zé. É W que erra, Zé. Não, mas a hora que eu erro, eu aperto WQ, só sai o Q, entendeu? Dá um burro no chão e depois dá uma cabeçada. Você só vê o alistar salvando a galera. Cadê a Morgana? Cadê a Morgana? Eu odeio jogar contra a Morgana. Nossa. Pode ser. Eu gosto de pegar... Tomei, tem... Ih, mano, tem vários. Tomei. O ruim é que esse time já tem dois campeões do tanque. Você vai pegar a Blitz, pegar a Blitz, pegar a Blitz. Soraka, Soraka. 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 Bora lá, bora lá, bora lá. Segue lá, segue lá, segue lá. Segue lá. Mec, mec. Botar a runazinha marota de Soraka. Mano, caiu de novo. A verdade, eu acho que eu vou de... Redução de tempo de recarga com... Bota não, bota não. Mercado futuro. O frio. Ok. Bota não. O frio. Confere ela. locally. Confere. A verdade. Conferekmiste. C sponsor. Segue lá. O frio. Provere. Tá, Mac Quem tá aí? É o seu irmãozinho, ele joga também? Só Se eu ganhar mais um, eu tô prata 2 Se eu ganhar mais um, eu vou pra M23 com o prata 2 Eu tô jogando a força do ódio pra subir, Zé Sério, porque eu tenho um grupo dos colegas nossos que não mata churrasco direto, fraco, todo mundo blouseiro Aí, tipo assim, tem um colega meu que ele é mono vega, que o cara tem um milhão de maestria de vegas O cara joga, faz vega de tudo quanto é jeito, vega tanque Aí, tipo assim, ele vem me zoar, né? Nossa, você joga, 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 joga ranqueada Tipo assim, toda vez que eu jogo com ele, trola Zoando, fragas, trolando mesmo, ele pega pra zoar, pra trolar Tipo, pegar TF, TFAD no top, vega, vega full attack speed, trash jungle, só pra trolar Aí, aí, o que que ele pega? Ele falou assim, não, eu trolando, eu tô platinha, eu sei, joga, 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 tá radando e tá prata Pensei, não, que filha de uma ego, eu vou ter que jogar na força do ódio pra subir agora Só pra calar a boca dele, pra isso eu vou pegar a goa desse mesmo ainda, assim, currando Ah, tem que cair o maluco lá embaixo, né? Aí, o seu sentimento tem o prato quente aí Ô mano, eu já fui platina, Zé E eu falo, mano, é muito mais difícil jogar no platina do que no prata Obviamente Tipo, exigir Porque todo mundo acha que, tipo, eles falam aqui pra, é, ah, jogar no prata é foda e os caras trolam Não é que os caras trolam, Zé, no prata e no bronze, é que os caras é ruim, é diferente, os caras não tem noção O platina é não, o platina, os caras trolam, tipo assim Ah, eu morri uma vez no mídia, ah, GG, QT Entendeu? Aí é complicado, né mano? Não, mas é, Zé, os caras, tipo, quita Do nada, tá mano, não dá pra jogar mais não QT, quita, velho Eu tô falando isso É, olha, eu tô falando isso Que tem um amigo meu que é diamante de vez em quando, ele joga comigo na smurf dele Ele, ele joga pra caramba de Catarina, Zé, mas joga muito Ele morre uma, duas vezes, se você, ah, mano, nessa partida aí, esse jogo a gente já perdeu Aí ele fica base, ele fica base Pensei, não mano, que isso, Zé, não perdeu não, hein? Claro que perdeu, Zé, olha, é um Darius com duas kills, eu tô base Tipo, tipo, quita, fogo, QT Não, até que gold, Zé, gold dá na mesma Porque você joga com os pratas do mesmo jeito A não ser que seu MNR seja muito alto Dá na mesma, entendeu? Gold e prata Agora Platina Platina, tá ligado, pessoal? Evoluindo dentro do jogo Platina, o negócio vai mudando, Fraga Platina, o negócio vai mudando Ah, velho, esse jogo eu tô no Caim de novo Eu tô Eu tô Nós aqui de novo Boteleine não adianta gancar não, mano Boteleine não adianta gancar não, é uma Zaira Mas é uma Zaira, uma Zaira Zaira Regaça, meu jogo Que as plantinhas Ganka, chogar Ganka, chogar Chogar dá bom, Garen é Chogar dá bom Meu skin Eu não tenho, velho Eu tirei na caixa Eu não dou sorte com caixa, Zé A única skin boa que eu tirei A única vez que eu tirei uma skin boa na caixa foi do meu Gragas Então, na verdade, eu dei três skins do Gragas no baú, Zé E nem foi no baú Fraga, quando você roleta, três skins permanente Então Foi a única vez que veio Primeiro veio o Gragas Fanate Depois o Fonte Carteirinha E depois veio o Gragas Operação Ártica Fica aí Os caras não dão em vez de vez por baixo Nem ative a tua radar mais não Se tiver dado em vez, já era Só me dá protet É Zira, é Zira é foda E aí Aí acabou a humildade Aí Desumilde Cara, a MS simplesmente falou Não vou dar lista não, beleza? Não, eu tô de W aqui pra você Não, eu não curti não, velho É MS, velho Isso é trono, mano Será que esse cara é idiota? Foi de aquinho ferrado Pelo menos não bate parado Não deu a DC que bate parado Nossa, me dá Me dá uma agonia, Zé Me dá uma agonia O cara fica Do limite básico parado O Gragas de suporte no prato é isso, irmãozão Nossa, me dá um sério Um ranço Pô, mano Só eu que tô no 1 ainda Só tu, irmão É que tu perdeu o Minion no início Porque você me deu o lixo A MS foi O tempo que você foi pra além Não foi certinho Só que o Minion deve ter Ó, que cor, mano Você tá me tirando, né, Zé Você acha que eu nasci ontem, né? Preciso pegar meu Q logo Comecei de W Aí eu atrapalho essa Morri Também Morri Fui todo confiante Achei que matava Flecheio, cara Ainda bem que aqui Eu fui pro suporte E ele gastou flecha Mas meu ADC Nossa, lá fora Zaira Me regaça todinha Ah, mano É muito quebrado Esse Do 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 Das Ziras, Zé Dá, não Eu tô no 2 É a vez Sexta semana Mas se quiser vir Eles também Tão sem, mano Acho que eles até põem base Foi de B Esse foi o de B Aqui, aqui, aqui Me ajuda Morreu você Morri não, morri não Morri não Tô vivão Passou ainda Eu consegui Coroa descer Bom, mano Agora eu dei uma Cão de bronze Mesmo Os caras tem As espiões no bot? Não, o Carissa Tá sem Fleche E Zira Tá sem Ignite Nossa, mano Que merda, mano Vai, drag, vai, drag Que eu te curo Vai, drag Que eu te curo Vem, mano Vem, tô aí Vai, Caim Sai daí, sai daí Vem pra mim Vem pra mim Deixa ele te bater Bora, paizão Cadê Tô indo Nossa, olha lá Zair é muito Chata O MF O MF tava base Vem Tá Deixa eu te dar mais uma Coro aí Cheguei na parede Aqui Olha lá Nossa, mano O Garen já tá Três, velho Aí fudeu O cara foi O Garenzão Lá Olha lá O Garenzão Dá Dá até pra ir drag Mano Mano, que plantinha maldita Vem, velho Eu tô sem Márdia, mano Trinta segundos Se eu cair e vim por aqui Se eu cair e vim por aqui Eu não vejo nada Não Não, adianta não Zair, o Garen tá atriz Aí você vai top E morre esses dois Ah, tá Aí sumiu Tem visão, não Só vai, só vai Eu vou por trás aqui Ah, morri Odeio, carista Bicho chato dos infernos Pega esse trem aqui E aí a gente faz Ai, 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 ai É uma zira aqui, mano Filha de uma égua Pau Nossa, Deus NA Ai, ai, me ajuda Ah, mano Eu nem vi que tinha uma zira atrás de mim, mano Eu tava focadão no seu NA fleche Eu vi Tô chegando, tô chegando, tô chegando É não Eu tô quatro, Zé Tô quatro Tô chegando, tô chegando Pode ir Deixe ficar Deixe estar como eu estou Deixe me ver Deixe estar como eu estou Então, o que eu acho mais engraçado É um prato falar assim O cara é bronze É isso aí, mano Muita diferença É, é, é Mais ou menos É tipo assim É Você falar Um prato falar de um bronze É a mesma coisa Doçou de falar do mal lavado É a mesma bosta Beleza, é gold É gold É um elo assim É dois É dois É dois tiracima E tal A conversa é outra Aqui, aqui O Azair é querem tirar Sua pink Você viu que eu quebrei o pink Pra ela não fugir O que? É, ficar quebrando o pinho de couro Ai, o Caim, Caim, Caim Esconde, esconde Esconde, esconde Quem não vem, não Ah, né Bora, bora, bora Fica a mim Fica a mim, Zigão Ah, mano Eu não peguei Eu não peguei assistência Você tá me tirando Mentira, Zé Eu não peguei assistência Vai ser Esse cara aí, velho Só porque eu só levo o banco Ui, zi Ah, mano Eu não cheguei essa parte Eu não cheguei Uuuu Possa, minha ult caiu Ô, a ult caiu É muito brabo, Zé É muito brabo É muito brabo É muito brabo Obulência Olha, jogar, velho Que que é isso? Como assim? O cara conseguiu Eu acabei de usar Pra salvar o Zig Foi muito bonito, Zé Nossa, eu venho doido demais Não, pelo menos Como é que eu faço Meu campo aqui, velho Bora, bora, bora Top, bora top Bora, bora Ele tá valendo Esse incêndio gold Ih, neutralizado Gostosinho Mil reais Três contos na minha deck Nada mais importa Aí, ó Pra que que fazer a rota do top Se você acabou de pegar Três contos aí no gário? Peguei novecentos Quanto Carota, anota Não, Zera top Zera top Zera top Zera top Não tem pensão pra fazer, velho O garante é forte Ele volta de TP Não sei se ele tem TP ou não E tem o Caim tá aqui E o jogado tá mais perdido que tudo Não, mano A Soraka é Entre a Soraka e Umi A Soraka, ela cura mais Ah, fodeu, fodeu Ah, mano Esse gário Esse gário tá muito forte Eu ainda consegui curar ela Pra ult dele Não dá Sai Sai Se o gário fosse Se o gário acreditasse na Zera Dá e vaga Mas ele não acreditou, não Eu tô aqui pra definir esse cara Eu tenho Eu tenho Faço, faço, rei, Zé Faço, rei, mano Aí Aí o cara não confiou na minha ult Ah, não, mano O cara vai e me morre pro Caim Ou Fica a base Fazendo set Não dá Não dá mais doze, não, velho Pode, faz só Você vai na torre lá Vamos no barricado Vem embora? Já tô aí Já tô lá, filho Você tá muito longe, viado Você fechou Você 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 fechou, viado Aí você me tronou Literalmente Eu sou um troll, né? Morreu Caraca, meu Tá vivo Ah, eu jogo muito Eu jogo muito Caraca Mano, o show tá com 22 de farm, Zé O cara tá 9 e 22 Que é isso, mano? Não O cara tá 0 e 7 Caraca Mano, o show erra tudo, Zé Só vai, só vai Só vai Calma Ainda não É muita coisa pra curar de uma vez, Zé É muita coisa pra me curar, mano É muita coisa pra me curar Mano, não é desculpa Não é desculpa Você tá com lag É só você não morrer Fica a base Fica recuado Fica assim, cara Só fica assim que a gente ganha o jogo Pô Aí mesmo vai escalar ainda O Zinho vai escalar E eu Mano, eu com dois itens Eu curo uma vida, Zé Com skill Tô de útil Tô de útil Tô de útil Ah, o Aqui é o Baiaralto Baiaralto Borre não, cara Borre não, cara Não Odeio esse bicho dos infernos Ah lá, já tá de Liandre já A gente tá aí, Tavia A nossa sorte que eles fizeram caim E o Garen tá buildando o tanque Faz, Razer Faz aí que você limpa esse Garen E aí Pô Pô Mano, tem dois e tá caindo, velho. Vai não, acho que ela tá frisando, hein, ó. Mas vai cair, vai cair, vai cair. Tá aí, ó. Boa, já fecha o turíbulo. Faz rei, mano, faz rei, faz rei. O rei e o garen nem cliquem, lá só tem o garen. Mas o cara fez cair em Azusa, o cara fez cair em Assassino. O foda é que, o foda é que não tem o que fazer, mano. Eu não consigo pegar Gold, porque as lentes avançadas e os caras tão fortes. E assim, todo o controle de visão do game. A MF também, Zé. A MF joga bem. Aí, ó, agora eu já tô conseguindo... Se quiser ir lá no cara, eu tô de... Eu tô de ult, Zé. Ah, não dá não, dá não. Tem dois na bote. Vamos descer, vamos descer, mano. Sonho de tamanho, né? Sonho de tamanho, né? Aí, aí, caindo, caindo nas minhas costas. Tô aqui, tô aqui. Três mais. Tô vivão, tô vivão. Já falei, o cara é em top, deu TP, deu TZP. Vamos. Base, 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 base. Já falei, o cara foi de TP. Então, é isso que eu tô falando. Não, já... Não, esse jogo... Esse jogo não dá pra ganhar de bolo. Leva a drive lá. Ziggs tá 5-0, mano. Eu tô forte também. Eu preciso de CDR, meu. Eu preciso de CDR. Eu tô com 20%. A Karim tá vindo agora, ó lá. Tem três caras só, acho que dá pra fazer, antes dele chegar. Eu parei o Ryze e o suporte. Tive que flechar. Tá, Mac, tá, Mac. Eu parei o Ryze e o suporte deles. Azir. Azir. CD, mano. Nossa, morreu o MF. Morreu. A Karim cura muito, né, amor? Não, esse nem tanto. Esse Karim não cura, não, velho. É mais porque a... Eu consegui limpar, velho. Fica, fica. Eu te curo. Fica. Também, também. Aí, ó. Vira nela, vira nela. Pode ir que eu te curo. Pode ir que eu te curo. Eu vou B e eu tô de R, tá, beleza? Porque senão eu morro aqui de vacilo. R, só aperta R. Aperta R, aperta R. Ele joga bem, Zé. O Gary joga bem pra caramba. Não saia lá na build dele, então. O que ele faz, cara? Tudo de bem. Foi não, foi não. Tá longe de de base ainda. Mas eu tô chegando, tô chegando. Barão, 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 barão. Acho que eles não barão. Nossa, onde o Gary tá? Nossa, ainda tá com dois segundos de CDR. Dois segundos aí do W. Tá demorando de muito. O Gary me limpa, viado. Então... Olha lá, o Caim também. Ah, o cara fez o Caim vermelho. Achei que ele tava de Caim azul. Ah, morri. Morri. Morri não. Agora eu morri. Não! De vez, não dá, não. Vai ficar em vermelho com o Jumus, velho. Jumus. Ah, mano. Só me espera, velho. Me espera pra o carro, rapaz. O cara tem que ter um papo. Como o cara tem 50, ele fala? Daqui a pouco eu passo e ele não fala. Gary, Gary, Gary. Cuidado. Depois que você fazer rei... Depois que você fazer rei... Aqui é o Gary, ó. Ai! Ai! Cacete, mano! Nuno! O cara me deu dois ataques, velho. Caralho! Não dá, não. Não dá, não. Não é morri, não. Filho de uma ego. O cara me deu dois ataques básicos, mano. Drag, mano. Drag, mano. Drag. Vai lá, fotos. Eu seguro aqui. Aí, ó. Poxa, pelo menos alguma coisa. O cara não dá dano, velho. Dá pra contestar, não, mano? Dá pra contestar, não? Não, mano. Se eu ganhar, eu tô prato dois, mano. Eu vou dar sorrindo aí, né? É porque o cara só tá altando, mas ele não tem AP. Não tem com o que ele escalar. Aí o tipo, ele escala com AP dele, mas ele não tem AP. Então, barão, então barão, então barão. E o barão deles, barão deles, não passa nada. E o Galen gigante do jeito que tá? O cara fez um dar um gara em full acerto crítico, Zé. Não é possível que ele vai perder pra ele, senão os caras não tem um campeão ao tanque lá. Semblante não, semblante não. É, faz semblante, acho que vai dar bom, vai dar bom. Você fez bota de MR? Fez bota de Tav? Se ele continuar com essa build, ele não vai muito longe não. Dá não, dá não. Espera o buff acabar. Nossa, o ulti. Ulti calibrada, ulti calibrada, ulti calibrada. Acabei de usar pra gente não morrer na ult da Zaira lá, aquela vaca. Caem aqui, caem aqui, clã, caem, clã. Os caras não tem foco em objetivo não, os caras tá de barra. Até você botar o preço só nos três e me dou. Ah, mano. Não, não vai não, não vai não, tem uma Zira. Ah, filha de uma Ego tá aqui, ó. Morre o corno. Me foca. Me foca, seu desgramado. Viadinho. Tem barra, tem boi não, tem boi não. Já deu, hein, sim. Voltou, é o que eu tô falando, né. Não veio nenhum dragão do vento, véi. Não, eu precisava. Não. Deus falou que eu preciso, eu preciso muito do dragão das nuvens, véi. Tem que correr. Tem um garém aqui, ó. Tem um garém aqui, ó. Eu não tenho nem gojo, eu tô menos 76 de gojo. É, mano, sai daí, velho. Tá bom? O que eu tô pensando? Oi! Tentar fazer o... Tentar brigar pra fazer o... É, com certeza. Vem embora! Com um pouquinho de dano, ó lá. Ah, mano, tem um caim aqui, de novo. Vai gostar, vai gostar de mim esse cara. Eu tô sem vida, eu curo por fora. Fica perto da parede. Vai, pode ir. Nem fudendo, que eles vêm tudo isso aqui de dano. Ô, mano, olha onde o xô tá, Zé, com a base caindo. É, agora é GG. Agora nós perdemos. Agora perdemos. Não, ele é ruim. Ele é ruim. Com pinga ou não, ele é ruim. Não, mas ele é ruim. Ele é ruim, mano. Ele é ruim. Não adianta, não ia adiantar, não. Ele é ruim. Não adianta, não adianta. O que é isso? 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 Eu sei dia. Tchau. 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 Como assim? Nossa, que isso é eu. Nossa, mano, como é que você me toma esse aqui? Tchau. Nossa, o que é que você tomou? Foi... Subindo, hein? Deixa eu te ficar. Deixa eu estar como eu estou. Deixa eu viver. Deixa eu estar como eu estou. Que? Já vou montar jeans, porque já vi que ela é chata pra caralho. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado. Olha esse carinho Ah não, mano Só porque tá no MD3 Tô no MD3 com uma vitória Me aparece uma praga dessa O foda é que quando eu tô na adiante Quando eu tô na adiante Tem umas pragas do suporte ruim Olha lá, o Valdi morreu Não, o Valdi não é tão ruim não Ele é chato, praga aqui, cara, chato Kitbox incrível Aqui, 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 aqui Vai não, ele tem que ser muito doido Pra chegar perto de você Mas também, aonde você tá? Deixa eu vir, deixa eu vir Eu tô de exaust Ah, mano, eu achei que ele ia flechar, Zé Eu tô sem mana Vão, filho Vão, filho Ah, agora já era Ah, agora eu me ferrei Eu tô sem mana Eu tô sem repostar Eu venci usando repostar Tando um torto Saudades Saudades de Angle Mais um drag pra eles O ADC roubou na última, mano Ah, esse poder, Elisa Saudades de Angle 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 Mano, a última partida, meu top terminou 1 barra 12, eu acho. Mas o early game é todo nosso, olha lá onde o carinho tá, mano. Tem que botar amêndo nos caras que você me puxa. Ele vai morrer, ele vai morrer. Aí cê pediu, né Zé, cê pediu, aí cê pediu. Nossa, mas é um talon, Zé, é um talon. Eu vou tentar chegar aí, mas vai ser muito difícil, é um talon. Oi, tô terminando aqui. Oi? O quê? Tem um de 300. Não, aquela hora que cê... Tá perdendo já? Tô. Mano, eu joguei demais, velho. Joguei demais. Ele quente que ele ia flechar e não tá em flechar, é só Zanini. Só que meu ADC morreu? Como que meu ADC morreu? Tô nascer e não tô indo. Não, Zé. Sai, 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 sai. Ele vai morrer, olha lá. Ainda bem que a vence salvou ele da Lutz da Yume. Eu já tô de placa e juramento. Meu Deus. Só morreu a Elise. Nem fudendo. Na nossa lenda, só que o time não sabe o ADC, velho. Ainda bem que esse cara ainda não fez dança. Pra que estirar aqui? Pra que estirar aqui? E mano, eles explodiram a Janks aqui, velho. ate dó dela. Tô indo embora. Tem sempre que cuidar. Tem sempre que cuidar. Tem sempre que cuidar. Tem sempre que cuidar. Vai ficar dormindo. Tá bom. Fui, cara. Vou te dar. Tem sempre que cuidar. Tem sempre que cuidar. do jogo Zé. Olha só, do time a Jinx tá os menos pior lá, tá explicando o top direitinho. Não Zé, o mais sem noção é o jungle, não tem cabimento não, jungle é foda. Omite, omite, omite. Olha lá mano, o cara tá de... Ah mano, o cara já tá de lamear Zé. Aí se trolou, hein. Eu acho que eles estão bora. Tão 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 bora. E eu tô saindo, depois de perder meu MD3 Ah, alá, Zé, ah, vê lá, meu Deus, vê se fuder Mano, nem se eu tivesse com o melhor suporte do mundo, velho Não dava pra pegar esse jogo, nem se quisesse O Talon e a Elisa estragaram o jogo Eu vou sair aqui, mano, falou Falou, Zé, falou Se puder reportar esse carinha aí A gente vai ficar Obrigado.